É a Maguíra da Grigão! Minha estação primeira de Maguíra, viva a arte! Viva a arte, viva a arte! Viva a Geocidente! Pouca na mão! Tchau, 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 tchau! Vamos lá, Marquinhos, vamos lá, compadre! E eu quero agradecer a nossa presidente da área, que é lindo, por todos os amigos também. Muito obrigado, muito obrigado sempre! Ninguém vai ter o cenário, é uma beleza!